Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Verdosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse pozinho aqui da Rubikissies. Retoque nunca mais o pó finalizador banana. Mas antes de começar a compartilhar com vocês, gente, a minha experiência com esse produtinho aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, sejam muito bem-vindos e deixa seu gostei também para mim no vídeo, que ajuda demais e me incentiva a gravar vídeos assim para vocês. E eu vou saber que você gosta de vídeos de resenhas, vídeos de diquinhas aqui de feministas, tá bom? Então, gente, eu comprei esse pozinho aqui. Na verdade, eu fui comprar outro produto da Rubikissies, fui comprar o primer para poros e acabei me deparando com esse pozinho solto aqui, banana. Ela estava super afim de testar um pó banana e estava isso aqui na minha frente e eu resolvi comprar para testar pó banana solto da Rubikissies, o retoque nunca mais. Aqui na embalagem fala assim, gente, o pó finalizador solto da Rubikissies, by Kissies, é ideal para controlar a oleosidade e proporcionar o acabamento perfeito da sua maquiagem. Foi isso que me chamou super atenção. Quem tem pele oleosa sabe, né, que isso é um atrativo para a gente, chama. Modo de usar. Aplique o produto com o auxílio de um pincel ou uma esponja. Distribua uniformemente sobre todo o rosto com movimentos leves. Utilize-o para finalizar a maquiagem ou na pele nua e hidratada. Então, ele serve tanto para você finalizar a maquiagem, para dar aquela selada na sua maquiagem, como para você só simplesmente passar no rosto, para o rosto ficar matificado. É perfeito, né? Eu já usei ele assim, dessa forma, sem nada e super funciona. É muito bom. É maravilhoso esse pozinho. Já vou falando que é maravilhoso, porque é mesmo. Valeu cada centavo. Ah, e por sinal ele custou R$25,00. Vou deixar o preço exato aqui na tela. Não lembro agora, mas foi em torno de R$22,00, R$25,00 que eu paguei nesse pozinho e eu super amei. Ele vem com 6 gramas, ó. Vou abrir a embalagem para mostrar para vocês, tá? A marca não recomenda, gente, para fazer... Geralmente, quem compra esse produto pó banana solto é para fazer bake. É para fazer aquela técnica de bake, né? Você passa o corretivo e passa o pó solto para a banana para dar uma selada, né? E depois você tira com o pincel. Ele não serve para fazer essa técnica, tá? Porque ele vai estourar no flash. Então, já deixo aqui, já letra para vocês. Ele serve para selar a maquiagem mesmo, como ele fala aqui, a proposta dele. Pó finalizador solto, ideal para controlar a oleosidade. Eu vou abrir aqui, gente, a embalagem para mostrar para vocês, ó. Usei... Estou usando ele bastante. Nos últimos dias é o que eu estou usando. Esse é esse pó. Quando eu pego um pó assim, para Cristo, só uso ele. Ele vem com esse plásticozinho aqui. Eu só não tirei ainda, porque eu queria mostrar para vocês no vídeo, né? Você tira esse plásticozinho que vem em cima, ó. Tá vendo? Você remove esse plásticozinho. E você vai usando aquele... Deixa eu ver se vai focar aqui. Ó. Ele é assim, nos furinhos. Ele é super fininho. Ó, a forma melhor de, como ele próprio fala aqui na descrição, é aplicar com pincel, tá? Não aconselha aplicar com esponjinha, porque vai concentrar muito o produto, né? Em determinado lugar. Então, com o pincel, você vai espalhando uniformemente sobre todo o seu rosto. Ele não marca as linhas de expressões. Ele é maravilhoso, gente. Ó, eu amo. Ó. E vou aplicando. Pronto, gente. Já apliquei. Vou fechá-lo aqui, ó. Ui! Quase que eu derrubo. Prontinho. Esse pozinho, gente, é muito bom. Maravilhoso. Deixa a pele com acabamento muito mate, ó. Muito sequinha. Controla super a oleosidade. Ele... Eu acho que realmente ele cumpre o que ele promete. É... A proposta dele é controlar... Controlar, sei lá, e controlar a oleosidade da nossa pele. Então, só elogios pra ele, tá bom? Ele estoura no flash, tá, gente? Se vocês aplicarem demais aqui, vai estourar no flash. Então, não aplica. Aplica de forma uniforme em todo o rosto, assim. Ele não é pra fazer bake, tá? Então... É só isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês. Esse pó. Compartilhar com vocês a minha experiência é maravilhoso. Vale cada centavo. Muito bom, muito bom mesmo. Eu comprei também, gente, outros produtos da Kiss New York, né? By Kisses. Retoque nunca mais. Tô amando essa linha. Eu comprei esse pó. Comprei o delineador. Depois eu vou trazer a resenha pra vocês. Comprei outros produtinhos também. Comprei o fixador de maquiagem. Eu vou trazendo aos poucos a resenha pra vocês. Eu vou compartilhando. Mas esse foi a primeira resenha desse produto da Ruby Kisses que eu tô trazendo aqui pra vocês no canal. Eu me apaixonei. Tô viciada na Ruby Kisses. Já não bastava os cílios deles, né? Que são maravilhosos. Agora eu vou viciar na linha de maquiagem também. Então foi isso, gente, que eu quis vir compartilhar aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Ah, comenta aqui embaixo pra mim se vocês já usaram esse produto. Qual foi a experiência de vocês. Comenta aqui embaixo que eu vou amar saber. E a gente vai compartilhando aqui as nossas experiências, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.